Mano, 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 Juju! Ao desenho no beat, ei! Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Eu sou... Eu falar sua boba. Japôs aí! E eu sou o Júnior. Eu sou a Loura. E esse é o nosso canal. Jouni React. Mano, mano, o React de hoje, JKZ. Rap dos feiticeiros, Juju. Proteger o mundo especial sem cara. Mano, eu tô muito ansiosa. Tem uma galera insana no som, brabíssima. Deixa eu falar, deixa eu falar. PJ, Gil, Akashicruz, Felícia Rock, Mai Abreu, WL.O., Tisuna, Oninho, Kuro... Não sei falar o nome. Second Time, Ravena e Maze. Elenco brabo, mano. Mano, aah! Tô ansioso pra ver. Desenho no beat. E quem na Edith? Vem aí, Edithson. Edith, Edith, Edith. Andi. Ah, são três pessoas. Andi, Zayt e Kaito. O Zayt e o Kaito. Ah, eu conheço os três, pô. Os três são brabos. É, senhor, gente. Eu conheço os três. Brabo demais, mano. Ai, cara, eu tô muito ansiosa. Então já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque aqui é vídeo todos os dias e bora de... Vem com nós que é o hype. Que te saria? Esse só é o hype. Eita! Segunda. Ai, minha boca é gelada. Já tô arrepiado, mas é por causa do frio, por enquanto. Por enquanto. É o frio. Mas que edição, hein? Ó. P.J. 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 Por enquanto. C. P.J. P.J. Música Música Brava Caramba Não te esmaga Delícia Nossa Ai, tá arrepiando Nossa Arrepiando muito, mano Apenas a personagem de repente É que eles não se me assuperem Na velocidade Prometo que vou voltar mais tarde Não vou superar minha estilidade Se não sabe o meu nome é magia Sobrenatural Contra tudo mal Proteger esse mundo Contra o submundo A versão na linha de assunto Somos feitos e anjos justos É, é, é Brother, brother What is it type of woman Because it's type of woman Defining your strength Defining your mask Defining your mask Defining your mask Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Caraca, mano Isso é louco, mano Que foda Tu também é brava, né Que foda Eu não posso deixar o Sukuna na minha frente Não é questão de orgulho Vocês não entendem O Shikoro Estou vendo que isso é inconsequente Vou se sangrar Eu vou te matar Minha técnica vai te paralisar Eu vejo claramente Sukunda lentamente Closinho da hora Contra tudo mal Proteger esse mundo Contra o super mundo Profissional nesse assunto Somos feitos e os jutsus Eu vejo claras Que tanta maldição Você sabe que sou nojo Não deem na habilidade Não importa a velocidade Repara na habilidade Porque eu parto a live Vamos mudar a vibe Não recomendo ou não olhar Só tem cara de foco Não gosto de hora extra Rempa Hora extra pra mim Amassou, velho Eu gosto do Nanando Ai, não acaba não Vai ter parte 2, né? Eu tava aqui, não acaba não, não acaba não Então agora vem parte 2? Ai, eu não sabia Tô arrepiada já Meu Deus do céu Mas vai aparecer quem? Já apareceu todos, não foi? Calma, deve ter outra vibe Oxi Ou não sei Ai meu Deus Ah, do outro time, não é? Não, mas vou ter o outro time Caraca! Trepisada Caraca! É do mangá Sim Essa daí já apareceu Olha Nossa Nossa Nossa, que voz linda Que lindo Treinou o todô Gente, ela é forte pra cacete É 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 Meu, eu me arrepiei do começo ao fim, cara Também Nossa, que som E me chamou muita atenção o WLO cantando em inglês Aí deu o beat lá, paradinha da palma É É É É É Sensacional, mano É É Ficou insano esse som O mais impiedoso e orgulhoso de todos Sabe que onde eu chego todos tem medo Por vencer a minha presença se não já sabe eu arranco a sua cabeça Não baixa a guarda, não sou o cacaroto Seja É É